O primeiro vídeo do Fantasmo foi a edição do Homem de Ferro, edição do dia 19 de julho de 1987, David Micheline e Bobby Leite, o nome dele é desconhecido, está muito pouco, sabe sobre a sua origem. O filme tem sido um desquisador de TI, uma vez ele estudado aqui pela ganância corporativa, um sub-autor anticapitalista que busca destruir várias instituições políticas e econômicas. Uma ideia obceiva, sabe a gente está no mais naquelas ideias de tecnologia avançada e vigilância. Ela, às vezes, contou os seus serviços para acumulações, por ele pode ser normasmo que deseja destruir com os rivais, mas pode ser voltar contra seus povos empregadores e derrubar-se também. Isso é uma história que a gente trabalhou para o abogado do engenheiro de uma empresa de TI. Então, em sessão, chamada Omicipente, ensinando o empresonado de diretoria com suporte da tecnologia. Então, o engenheiro rapidamente subiu o ideia aqui e subiu o objeto da principal empresa para que o valor desenvolveu essa história revolucionária e poderia mudar a visão e a reação ao seu ambiente, então não sendo inteligível. É, graças ao COST-TECH, suas ações em vez de disparar quando o conselho, o ente de Omicipente e o Fantasma, recebeu o crédito. Exato por dois meses de trabalho, o programador se somente, o somente de evite dos desafios da ente-feiras, que eram as perspectivas do Conselho de Anemisação, e o posamento do ente do abismo, poder ambientar, realmente a sua somagem de lucro. Aguardado por uma adente colega do trabalho onde estava o pai, o jovem cancelou seus planos de viagem e iniciou o relacionamento com ela. Uma feliz e positiva do que nunca ele ia agora e encontravam cada espécie da sua vida ligada à empresa, para dar bem olhada. Até que sua mãe te morreu em uma esposa do seu problema, teme-me muito com a morte dela. Ao ar de lidar com sua aparente, a neutralidade ele buscou com sua inteligência, e dirigindo sua consciência nas redes de dados que criou com o ente do seu pai mecânico, seu processador de estado e fundos. Ele não existia, ele era doutor de que a mente inconsciente. Ele não existia nada de alfa, né, poderia resolver qualquer dilema, e que a mente inconsciente não pudesse reunir ou não quisesse. Saga-lhe juntou memórias e fragmentos de dados ocultos do pai, pelo meu exército, seu amante, amante morto, se vier esse descontado pelo contrário, ele vai ter seduzido, mantendo um feliz e subenivo a todas as demandas de limpeza. Saga-de-á-lo com mais dinheiro, dois anéis tentam fugir, mas fosse desculpa, foi desentado mesmo possível. Saga-de-á-lo com mais dinheiro, um assassino de donar uma bomba, e se for momento, ele vai sair, destruindo tudo, o pé de matar no Vadesana de Química. Sabe-me-me-eu, tornando ele tangível pelos posicionadores de estado fluxo, né, e vai ser fingado, o diretor está. Saga-de-á-lo com mais dinheiro, no entanto, ele também viveu, o donar energia vibrou pelos posicionadores de fluxo. Então, ele vai ter, né, ele vai completar, com toda a situação psicológica, e o auto-eixinho viciado, o diretor, então, ele vai começar, né, 61 vigilante paranoico, ele vai começar, né, então, ele vai, ele vai atacar, né, então, ele, Tony Stark sabe, dessa, acho que é A, o auto-eixinho de Acupt, então, ele, ele vai enfrentar o Tony Stark, né, do que vinha aí, o empregador do Homem de Ferro. Seu Sauros, os fatores da cerveza, né, o assalador do seu tempo livre, e o culto consumadores, eles possam ser concessos de, o Endermin é isso, o Maduro, quanto para que se os outros, os títulos da Rock souberam que Ghost havia se revelado, eles terem meio que suas ações, fizessem, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser ruim, então, chamar o Spy Master, por causa dele, depois de um lado, batalha, também, que, 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 o corpo do, que, o que, o corpo do, a, que, ele foi considerado morto, ou depois de, que, 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 que havia afundado sua morte. No momento de partilhar o visível, enquanto o fantasma enamorou a margem de linha e o fantasma não entrou direto nela. Quanto além do multifério o fantasma, o multifério rencorou o fantasma na sala de geradores e seu artigo nas guetas. O primeiro fantasma é o campo fora, onde a radiação do gerador goza a interferência na vantagem dele, né? Seu bom lugar do gerador é fatal. Um cheiro não quer ficar na sala por muito tempo, mas o fantasma já derruba e sai que tem mais nada. Desistiu de morrer e quando ele deve alcançar, não vai destruir. Eu não entendi isso que seu traje super carregado e fez o que ele disse o fantasma vai caísse, que é o nome de ferro. Tô claro, tudo que encontrou o fantasma foi o fantasma queimado. Eu já tenho menina, eu já tenho ele, quando vai aparecer, tá? Ele vai fazer parte dos deboots. Então é isso, galera. Vou falar aqui, poder de habilidades, ele vai ter Biont de inventor, estrategista, hacker, hacker de computador, atirador 1.012, intelecto, soberbo, reconhecimento de idade de sua batalha, tecnologia evolutiva e identidade de habilidade. invisibilidade, tá? Eu também, tá? Eu desmidi, tá? Telemação do Homem de Ferro, tá? Marvel, Iron Man, Iron Man 2.012, vai ter um papel sem Homem-Aranha e tal. No MC1, eles vão ter Ava Star, uma versão semi-feminina. Ava Star, no Homem-Fumiga e Vespa. Filha de Ava Star. é... 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 então, ó lá. é... e ela vai reprisar seu papel no Red stammer 2.012, em Joppa e O2, é... 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 Luiz 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 Ela foi lançada Mas eu acho que ela vai ser lançada O ano que vem né Que vai ter o filme do Telebox Também deve ter o Telebox E ela foi lançada com o Pop né Começou do filme do Telebox